O que você quer? Alertar você. Você e a sua organização. Antes de ontem, ele estava em Londres, mas anda pelo mundo com muita rapidez. Você sabe coisas que não deveria. Ele quer destruir a Rainha Vermelha. Faz uns anos, foi criado na Europa um programa para escolher os melhores agentes de cada país. O rei ou a Rainha Vermelha. Ela se chama Antônia Scott. Ela tem 34 anos e tem um QI de 240. Isso é muito. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Não dá pra ver nada. Como consegue dirigir? De memória. E quero que seja o escudeiro da nossa Rainha Vermelha. Prepare-se para o espetáculo. Tem mais alguma coisa, Scott? O assassino inseriu uma cânula na carótida e a esvaziou. Vai fazer de novo? A polícia não sabe de nada disso. Ninguém sabe nada de tudo isso. Na minha vida, nunca vi coisa melhor planejada. Tá pensando o mesmo que eu? É impossível que você pense o mesmo que eu. Essa é a Antônia. Não, 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 por favor. O que é que o sequestrador quer? Ele não pediu nada. Eu quero vocês fora do caso, agora. Todos mentiram pra nós. Já chega de segredos. Pensar é o que eu e você fazemos. O que ela faz é outra coisa. Polícia! Sabe que não vemos a mesma coisa, mas onde você vê uma coisa bonita, eu vejo dados. Você inventou um fantasma para tentar superar sua dor. Isso aqui não foi um fantasma que fez. Eu botei minha vida nas suas mãos. É que você é estranho. Tem outra mente por trás. Os filhos sempre pagam pelos pecados dos seus pais. Sempre. Filha de uma. Não!